Eles pararam de tocar. Vai ver, precisam descansar e aí começam de novo. Agora vamos tocar. Bola! Olha! O que foi? Escuta! O que você tá ouvindo? Nada. Eles pararam de tocar de novo. Acho que eles não gostam do jeito que a gente toca. O que tem o jeito que a gente toca? Sei lá. Talvez a gente toque muito alto. Ou eles estão quebrados. É, deve ser isso. Vamos consertar. É. Eu não tô ouvindo nada. Olha debaixo daquelas coisas que sobem e descem quando ele toca. Tá bom. Esse tá quebrado mesmo. Eu disse que eles estavam quebrados. Eu vou tentar consertar aquele ali, ó. Eba! Eba! Ah! Bet, olha! Eu tô dançando e tocando música! Viu? Uau! Eba! Legal! Ih, não tá mais quebrado! Uau! Uhul! É, 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 é! Não, 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 não! Isso é demais! É, mas tem que ter bateria! Bongo, por que não tá tocando? Porque não consigo ouvir nada além da bateria. Tá dizendo que eu tô tocando muito alto? Ah! Acho que isso foi um sim. Sim, mas a bateria é pra tocar alto. Acho que isso foi um não. Mas, eu não sei como que... Acho que eu não devia tocar nada. Hum? Hã? 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 Cês querem que eu toque assim? Ha! Acho que isso foi um sim. Tá, tá bom. Vou tentar. Ei! Tô conseguindo! É! Gostei disso! Irado! Tá bom, tá bom. Esqueci. Hã? Opa! Foi mal. Mamba caramba, Max! Cê tá fazendo música! E aí E aí E aí Obrigado.